Abertura E a torcida do Flamengo também Apesar de pequena fazendo uma grande festa no Maracanã Bebeto, artilheiro absoluto do campeonato Marca seu décimo sétimo gol na competição Aí o Giovani Lança, bota o Bismarck pra correr Ele vai tentando chegar na área contra o Bedinho Tá na área, Bismarck Limpou, bateu de esquerda Aí o gol 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 Ação BISMARCK 5 minutos do segundo tempo Bismarck, camisa 10 e empata no Maracanã É disso, Bismarck É disso que o povo gosta Vai lá o Vivinho Toma, Romário Disparou pedindo O lançamento é feito Leandro chega na frente Deu mal Vai lá Romário Tribou Foi derrubado Tribou o goleiro Retrou com bola em tudo Gol Romário Romário Com bola em tudo A 16 minutos Uma jogada em que a defesa do Flamengo se atrapalhou Ficaram tanto Leandro, Edinho e Zé Carlos Com a presença de Romário Com a presença de Romário